Sobre a temperatura do vinho, que a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado incrível quando a gente vai beber um vinho e a gente precisa ter aquele cuidado. A gente sabe que temperatura ambiente não existe. Então, vá lá, discorre esse assunto aí, Diana. Não, temperatura ambiente não existe. Ah, mas é da Paris, de Roma, da... Não é. Não tem temperatura ambiente, ok? Para nenhum vinho, nem para o espumante, nem para o branco, nem para o rosê. Nem para o tinto, nem para nada. Cada tipo de vinho tem uma faixa de temperatura onde ele vai melhor se mostrar. Então, o espumante, normalmente, você bebe por volta dos 6 graus. É bem frio, bem gelado. Vai te ajudar a abrir a garrafa com segurança e você vai beber o vinho na temperatura maravilhosa para beber. Depois, vinho branco, dependendo dele, um vinho branco mais leve, também beberia mais frio, por volta dos 8 graus. Um brancão mais encorpado, um chardonnay com passagem por barrica, beberia entre 10 e 12, até. Então, e os vinhos rosês, beberia aí na temperatura da adega, 16, um pouquinho na geladeira para chegar para 14, fica ótimo. E os vinhos tintos de 16 a 18, ponto final. Nosso termômetro só vai até 18, não passa disso. E os vinhos tintos de 16 a 18, ponto final.